Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Meu nome é Roberta Nasa, sou pastora, sou terapeuta cristã e vim te dizer aqui nessa manhã sobre algumas armadilhas do deserto nas quais eu passei e gostaria de te auxiliar para você não passar por essas armadilhas. Quando entramos no deserto, nós temos o hábito de consultarmos pessoas, fazermos técnicas, buscar coisas milagrosas que não estão dentro da palavra de Deus para poder sairmos mais rapidamente. Mas isso é um erro. Nós temos que pautar a nossa vida totalmente na palavra do Senhor, sermos obedientes e buscarmos aquilo que o Senhor quer para o nosso coração. Às vezes nós damos ouvidos a pessoas que têm maus conselhos para nos dar, pessoas que até têm uma boa intenção, pessoas que têm um coração quebrantado, coração na palavra do Senhor, mas não estão com aquela direção que Deus tem para a nossa vida. Então um dos erros que eu cometi foi achar que todo mundo que estava dentro de uma igreja tinha uma palavra de conforto, uma palavra de direção para me dar. Mas às vezes aquela pessoa, literalmente, não está naquela visão que o Senhor quer para a sua vida. Então eu venho aconselhar você, nessa manhã, para você buscar a orientação do Espírito Santo sobre a sua vida, para você não olhar para as circunstâncias. Muita gente fala sobre isso, mas a gente acaba olhando. Mas literalmente para você não olhar para as circunstâncias, para você ver aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, olhar para frente, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Para você pedir orientação do Espírito Santo por cada passo que você for dar, para você não se cair, para você não se machucar ainda mais. Porque às vezes nós insistimos em fazer a nossa vontade, e às vezes nós poderíamos sair do deserto com muito mais rapidez e não saímos. Então o conselho que eu venho deixar para você essa manhã, é uma orientação, na verdade, da parte de Deus, né? É que você tenha cuidado para você não cair nessas armadilhas, porque muitas pessoas, elas estão até querendo o seu bem, mas elas não estão alinhadas com aquilo que o Senhor quer para você. Amém? Espero que você goste dessa mensagem bem rapidinha que o Senhor colocou no meu coração, aqui para colocar em você, no seu coração essa manhã, e que você possa entender que todas as respostas que você precisa estão em Jesus Cristo. Amém? Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo, e caso você precise de ajuda, é só me chamar. Amém? Amém? Amém?